Um quarto de toda a Bíblia são palavras proféticas. Destas palavras proféticas, 90% delas nos alertam sobre o fim. Muitas destas palavras estão se cumprindo no tempo que estamos vivendo e muitas pessoas não estão percebendo. Nesse vídeo, eu vou te mostrar três coisas que estão acontecendo no mundo nesse momento e que pode ter passado desapercebido por muitas pessoas, mas que comprovam que as profecias bíblicas a respeito do fim estão se cumprindo e o arrebatamento da igreja está cada vez mais próximo. Inclusive, eu peço que você assista até o final, pois o terceiro acontecimento que eu vou te mostrar vai deixar muita gente surpresa. A paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos. O vídeo de hoje eu quero trazer aqui informações relevantes, informações importantes e até por isso eu peço a você que vá comigo nesse vídeo até o final por alguns minutinhos. Antes eu peço apenas que você interaja comigo, nos ajude, deixando seu like e compartilhando esse vídeo aí para mais pessoas. O like não é vaidade, como vocês bem sabem, o like é o termômetro que a plataforma aqui do YouTube utiliza para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, deixe seu like, nos ajude para que também esse vídeo aí sirva de alerta para outras vidas. Tá bom? Vamos ao tema de hoje. Eu também quero falar algo que está acontecendo lá nos Emirados Árabes Unidos, que é um país que tem sete Emirados, e no ano passado eles fizeram um acordo de paz com Israel, no ano retrasado, melhor dizendo, foi um dos países que fechou esse acordo de paz com Israel e agora algo muito profético está acontecendo nos Emirados Árabes Unidos, que com certeza nos remete diretamente a Israel, mais precisadamente em Jerusalém, Tiago. Eu quero mostrar para vocês uma matéria, posso mostrar aqui, e nós vamos ler juntos essa matéria. Está aqui na tela. Diz assim, Emirados Árabes Unidos inaugura o templo das três religiões abrahâmicas em 2022. Como assim três religiões abrahâmicas, pastor? Bom, você sabe, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Todas as três religiões que remontam seu início em Abraão. Embora o islã seja a religião oficial e majoritória nos Emirados Árabes Unidos, a Constituição da nação defende a liberdade de religião e há muitos locais de culto para diferentes religiões em todo o país. O embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Rússia anunciou na segunda-feira que um templo das três religiões abrahâmicas será erguido na capital dos Emirados Árabes Unidos, a Abu Dhabi, em 2022. Em 2022 está previsto a abertura de um templo de três religiões mundiais em Abu Dhabi. O islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Bom, vocês precisam perceber como essa notícia é extremamente relevante e profética ao mesmo tempo, do ponto de vista escatológico. Por quê? Porque no país dos Emirados Árabes Unidos, que é um país de origem islâmica, um país árabe, certo? Vai ser construído um templo. Na verdade, já foi construído esse templo, porém ainda não foi inaugurado. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que ficou. Ficou mais ou menos assim, ó. Isso significa o quê, pastor? Bom, primeiro, temos que recordar que os Emirados Árabes Unidos foi um dos países que fizeram um acordo de paz com Israel. E não foi o único país que fez o acordo de paz com Israel. Outros países também fizeram esse acordo de paz. E a gente se recorda que esses acordos foram intermediados pelo presidente da época, que era o Donald Trump. E isso fez com que Israel aproximasse da sua geopolítica países que historicamente foram hostis. Sempre foram inimigos declarados de Israel. Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão, Marrocos. Conforme eu vou mostrar também aqui algumas matérias para você recordar as notícias. Olha só. Israel e Emirados Árabes chegam a um acordo de paz histórico. Olha essa aqui, ó. Bahrein e Israel concordam em normalizar relações em acordo mediado por Trump. E aí tem essa também. Sudão se torna terceiro país árabe a normalizar relações com Israel em 2020. Que foi no ano retrasado. Tem essa também, ó. Marrocos se torna quarto país árabe a retomar relações com Israel. Por que então que isso é extremamente profético e importante, pastor? Porque até então não existia um templo com as três religiões, as três principais religiões do mundo em um país islâmico. Israel firmou acordo de paz com Emirados, Sudão, Bahrein e Marrocos. Porém, isso nada mais é do que o exemplo do que está ocorrendo para que muito em breve Jerusalém também possa ter um espaço para as três principais religiões no mundo, né? Ou pelo menos para o judaísmo, que é o terceiro templo, que vai ser reconstruído em Jerusalém, no Monte Moriá, no Monte do Templo. Então você pode ter certeza que isso também foi costurado nesse acordo de paz, né? Que foi feito com os Emirados Árabes da época. Foi feito esse acordo de paz. E vocês podem ter certeza que nas entrelinhas aí, ficou acordado que os Emirados Árabes Unidos fariam um modelo, uma espécie de precedente do terceiro templo em Jerusalém, efetivamente, meus irmãos. Então isso é muito sério. A gente sabe que a Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo escreve da seguinte maneira, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, né? E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus e se adora. Então olha só, de sorte que se assentará, isso está falando do anticristo, está falando da grande tribulação, no templo de Deus, como Deus querendo parecer Deus. O apóstolo Paulo escreve que nos últimos dias, a volta de Cristo não aconteceria, né? Antes que venha a apostasia, ela já está aí, e se manifeste o homem do pecado. O homem do pecado ele vai fazer o quê? Ele vai se assentar no terceiro templo, que será reconstruído em Jerusalém. Então para que ele se assente no templo, obviamente, o templo tem que estar reconstruído, né? Reconstruído. Você sabe que no Monte Moriá, há a cúpula dourada, o domo da rocha, e há também a mesquita de Al-Aqsa. E naquele lugar vai ser reservado um espaço para a reconstrução do templo. E você sabe também que há vários institutos organizados ali, né, que já estão trabalhando para a reconstrução do terceiro templo. Há maquetes, todos os preparativos, escolas de sacerdotes, todos os utensílios já confeccionados, prontos, assim como a gente já mostrou, o pastor Tiago também já mostrou aqui numa live com o pastor Claudinei. Inclusive, um dos principais organismos é o Instituto do Templo. E tudo isso já está preparado para que Israel efetivamente possa reerguer o terceiro templo, inclusive políticos israelenses, estão indo ao monte do templo, estão clamando agora pela construção. Então, esse templo que vai ser reerguido e inaugurado, né, agora nesse ano, nos Emirados Árabes Unidos, você pode ter certeza que vai servir de modelo, referência, para que muito em breve, muito mais breve do que eu e você imagina, né, muito breve mesmo, seja também reconstruído de Jerusalém, lá no local bíblico, né, onde é apontado pelas profecias bíblicas o terceiro templo. Então, o que isso significa, pastor Giovanni? Isso significa que é um grande, é um enorme, é um evidente pontapé inicial que a reconstrução do terceiro templo está muito próxima e você pode ter certeza que tudo isso já foi, está sendo dialogado, negociado, isso prova claramente que estamos muito próximos da reconstrução do terceiro templo em Jerusalém, pastor Tiago. Inclusive, esse templo das três religiões, ele está sendo encabeçado pelo Papa. Olha aqui nessa matéria. Pode falar. O padre ali, ele afirmou que é o Bergoglio, o Francisco, mas nós não podemos afirmar, mas o Bergoglio tem trabalhado bastante, né, pastor Giovanni, na questão do ecumenismo, de fazer com que isso venha se tornar uma realidade. Nós vimos até algum tempo atrás, até separei o videozinho depois pra gente estar assistindo, até porque pelo poderio que ele tem nas mãos aí de influência em outras religiões, ele tem trabalhado bastante pra que o ecumenismo venha a ser uma realidade, né. Nós vimos até pastores aqui, presidentes do Brasil, indo até lá, a catedral no Vaticano, tendo ali uma reunião com o Papa e chamando o Papa já de sua santidade, né, que é um negócio totalmente fora da curva, um pastor se render ao Papa e chamar de sua santidade. Nós estamos dizendo que você não pode conversar com o padre, com o pastor, mas você chamar de sua santidade um Papa, você já está se submetendo à autoridade do Papa, né. Sim, com certeza. É muito importante você falar isso porque vai casar com o que está sendo noticiado. Esses três templos no mesmo local, eles estão ali juntos adorando a cada um ao seu Deus, não tem problema, cada um faz o que quiser, mas isso não tem problema, né, esse não tem problema que é o perigoso. Está sendo encabeçado pelo Papa. A sede está sendo feita em colaboração com o Papa e o líder muçulmano sunita, né, depois que ambos assinaram um pacto de paz global chamado Documento da Fraternidade Humana para a Paz Mundial. Então, para a Paz Mundial, ele está fazendo aliança com todo tipo de religião. O nome dessa religião, dessas religiões unidas, vai ser um nome só que se chamará Crislã e eu não tenho dúvida que o Crislã será a religião majoritória que será usada pelo anticristo no período tribulacional. Eu não tenho dúvida, pastor Tiago, que essa religião que está sendo formada agora, essa única religião, que é o Crislã, com certeza, sem dúvidas alguma, será usada pelo anticristo no período da Grande Tribulação. E para concluir... Pode falar, conclua, conclua. Para concluir essa parte, né, para a gente entrar no mais perigoso que é a Bíblia. Não sei se o senhor chegou a ver a Bíblia ecumênica. Eu separei até uma matéria aqui sobre ela exatamente do Vaticano, né? Do Vaticano. Nós vamos falar sobre isso também. Mas esse templo das três religiões, meus irmãos, ele só está no lugar errado, pastor Tiago. Só no local errado. Lá no Germirá dos Árabes já vai ter todo esse ecumenismo, né, em relação a essas três religiões, mas isso serve de modelo, como eu falei, de parâmetro para muito em breve tudo isso ir para o monte do templo, né? Senão você pode ter certeza que um país de origem islâmica, meus irmãos, não estaria fazendo o que está fazendo agora. Então o que significa? Vou repetir para você, tá? O anticristo vai se assentar no templo, no terceiro templo. Então se o anticristo vai se assentar no terceiro templo e a reconstrução do templo está muito próxima, isso significa que a Grande Tribulação está logo ali ao virar da esquina, né? Você sabe muito bem que isso acontecerá aproximadamente na metade do período tribulacional, onde o anticristo vai romper a aliança que ele fez com muitos, né, em Daniel 9, 27, e vai então perseguir o povo judeu e vai se assentar no templo e vai exigir a adoração do povo. Então se estamos muito próximos da Grande Tribulação, se pode concluir que também estamos muito próximos do arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja deve acontecer muito provavelmente ao que eu creio, creio que muitos também creem dessa maneira, antes da Grande Tribulação. Então o que isso significa? Significa que temos que sim, colocar a nossa casa em ordem e percebermos que tudo que está acontecendo nos bastidores do Oriente Médio, agora com o presidente, né, na América, o Biden, avançando tudo isso, as coisas estão se encaminhando, as profecias vão se cumprindo e muitas das vezes a gente não percebe, né? A gente só percebe quando o acordo está assinado, quando a negociação está pronta. Então temos que nos despertar e acreditar que realmente nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com a nossa força e principalmente você que está meio parado e acha que Cristo vai demorar para voltar, acha que isso é um cumprimento distante, então é hora da gente se despertar, é hora de percebermos que não falta muito tempo para a volta de Cristo e nós precisamos colocar a nossa vida espiritual em ordem, né, pedir perdão pelos nossos pecados, nos reconciliar com Cristo, cumprir os mandamentos, evangelizar, precisamos, enfim, fazer tudo que a Bíblia recomenda para a gente fazer, esse é o tempo, essa é a hora, a hora do arrependimento. Amém, Tiago? Glória a Deus! Eu sou o pai, eu sou pastor, eu sou homem, eu sou patriota, eu sou filho, eu sou cristão, eu sou mãe, nós somos família, eu sou cidadão brasileiro, eu sou conservador, e juntos, escolhemos Paulo da Sucata para ser o nosso representante na Câmara dos Deputados como o nosso deputado estadual 28-022. Deus, Pátria, Família, Liberdade!